E aí galerinha, beleza? Então, vou contar pra vocês, viu? O Espa tá cada vez mais me assustando e me surpreendendo, pois a cada dia que passa a gente tem mais notícias e novidades que nos mostram o quanto esse grupo tem muitos planos e projetos incríveis e promissores para o futuro. Como já estamos a menos de 20 dias do comeback do grupo, já era esperado que teríamos pouco a pouco as prévias e demais informações do que está por vir, e nos últimos dias já tivemos a divulgação do cronograma dos teasers desse comeback, e foi junto com essa imagem bem diferentona que contém o nome do grupo, das integrantes e das músicas contidas no mini álbum, em diversas fontes bem estilizadas e com estéticas variadas. Admito que de começo eu fiquei um pouco confuso com tudo isso, mas acho que é uma decisão estética bem interessante, e combina com a proposta que o grupo já vem apresentando. E quanto ao cronograma, pra quem esperava apenas o básico, se enganou porque tem muito mais coisas vindo por aí. Logo de cara, algo bem interessante, pois a história desse universo do grupo está prestes a ser expandida e teremos um novo episódio da história que está sendo desenvolvida para o SM Culture Universe. Pra quem não lembra, tempos atrás já tivemos o primeiro episódio intitulado Black Mamba, que meio que introduzia a parte da história e contextualizava os acontecimentos que estavam rolando, tendo as integrantes como protagonistas, claro, o que já foi algo incrível. E agora no dia 20 teremos o episódio 2 que será intitulado Next Level, e pelo que mostra o trailer que já saiu, promete se aprofundar ainda mais nessa história e nesse universo, e pelo pouco que vimos, também parece que eles não estão economizando e a qualidade da produção está incrível. E pelo título, acredito que teremos um episódio referente a cada comeback, então essa história possivelmente vai continuar por muito tempo, o que é bem animador. E ainda sobre o cronograma, ainda ficamos sabendo que a música Life is Too Short, que já foi apresentada pela primeira vez lá no Coachella, e será um pré-lançamento do álbum, ganhará um MV. As informações ainda são vagas no momento, mas ao que tudo indica, será um clipe completo mesmo, não apenas performance ou algo do tipo. Eu até imagino que talvez seja algo semelhante ao que o Blackpink fez com How You Like That antes do lançamento do the álbum. Posso estar enganado, claro, mas o fato dele chamarem de MV faz parecer que será dessa forma, o que é bem impressionante, aliás. Eu, particularmente, estava até esperando que ela seria lançada como um single especial, igual foi a música Illusion, que saiu um tempinho atrás. Mas pelo jeito vai ser muito mais do que isso, e eu adorei. E sobre todo esse universo e história que gira em torno do grupo, teve algo que também foi divulgado, que chamou muita atenção de todo mundo. Que foi esse pôster incrivelmente lindo, que foi publicado para meio que comunicar sobre essa temporada da série do ESPA, por assim dizer. E eu não sei vocês, mas eu achei essa imagem incrível. Ficou absurdamente bem feita, e tem claras inspirações em pôsteres de filmes de grandes franquias como o da Marvel ou Star Wars. O que pode dar uma ideia do que eles planejam para o futuro. E eu, como um grande nerd que consome todos esses produtos que eu mencionei, estou totalmente hypado e empolgado para tudo que está por vir. Bem pessoal, acho que era só isso que eu tinha para dizer. E vocês, o que estão achando de todas essas novidades envolvendo o comeback do ESPA? Deixa a opinião de vocês dentro dos comentários. Se gostou do vídeo, deixa um like aí para me deixar felizão. E se ainda não é inscrito no canal e quer comprar mais conteúdo desse tipo, se inscreva. Nos vemos na próxima, e até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho